Estimado internauta da Voz da América, bem-vindo ao Washington Foradores desta quarta-feira que é o dia 28 de fevereiro de 2024. Na realização está o Jaime Faria, no som está Aquila Williams, o Jason Dwight do outro lado da técnica, eu sou o Amancio Miguel. Em termos de títulos, nos próximos 30 minutos, Moçambique, Estado Islâmico reivindica 27 ataques na província de Cabo Delgado, Angola, enfrenta profunda crise de ética, diz a Conferência Episcopal. E aqui nos Estados Unidos, relativo à crise migratória, o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump visitam separadamente a fronteira sul dos Estados Unidos. Vamos às notícias. E começamos as notícias em Moçambique, com a indicação de que o grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de 27 ataques em vilas que chama de cristãs no distrito de Xiúr, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, em que afirma terem morrido 70 pessoas nos últimos dias. Através dos canais de propaganda do grupo, que documenta estes ataques com fotografias, e é referida ainda a destruição de 500 igrejas, casas e edifícios públicos naquele distrito do sul da província de Cabo Delgado, uma crise que provocou deslocados. As autoridades moçambicanas não confirmam o número de ataques nem de mortes, mas tanto o governo como a Organização Internacional das Migrações apontam para mais de 60 mil deslocados nas últimas semanas, devido a ataques principalmente em Xiúr e Macuimia, na província de Cabo Delgado. Também de Moçambique, mas noutra vertente. O representante do Fundo Monetário Internacional no país afirmou que a onda de raptos que assola o país desde 2011 e que, nos últimos anos, tendo a crescer, está a afetar o ambiente de negócios. Alex Meyer-Sirkel fez esta afirmação ontem em Maputo, à margem de um seminário organizado pela Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República sobre perspectivas e oportunidades macroeconômicas para 2024. Ele afirmou, e cito, Há impacto, sim, não há dúvida. A insegurança pública gerada pelos raptos tem um impacto sobre a vontade de investir. Os investidores que se sentem ameaçados acabam cancelando os investimentos projetados. Contudo, disse ele ainda, nós ainda não fizemos um estudo quantitativo para definir o real impacto do fenómeno na economia, afirmou o representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique. Recorde-se que, há algum tempo, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, que é o CTA, avançou dados preliminares do estudo sobre o impacto de raptos na economia, que indicavam que os raptores tinham conseguido 2.2 mil milhões de dólares, ou melhor, de miticais, cerca de 31 milhões de dólares em resgates. Na semana passada, a Secretária-Geral da Câmara do Comércio de Moçambique, Teresa Moende, queixou-se da identificação da onda de raptos no país. Continuando com notícias, vamos agora a Angola. Angola enfrenta uma profunda crise de ética que atingiu níveis degradantes e irresponsáveis que se traduzem na corrosão, nepotismo, compadrio, amiguismo, clubismo e na vandalização e delapidação de bens públicos. Este quadro foi apresentado pelo presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, que é a SIASTIR, na abertura da primeira Assembleia Plenária do Árgão este ano, que arrancou nesta quarta-feira na província de Malange. E ele disse ainda, A minha convicção é que tudo o que é ruim estamos a viver e a experimentar deve-se a uma profunda crise de ética. Palavras de José Emanuel Mbamba, para quem a consciência do mal, do injusto e do pecado está a desaparecer de forma vertiginosa e já não incomoda, o sentido de honra e de dignidade já não encaixa no nosso perfil. O egoísmo ou o individualismo está a ofuscar e a banir um sentido do bem comum. Palavras de José Emanuel Mbamba, líder da SIASTIR. Numa sociedade em fragmentação da consciência em relação às referências éticas, Mbamba acrescentou que não temos um quadro axiológico de unanimidade social como na sociedade tradicional. Ao fazer esta radiografia da atualidade do país, o presidente da SIASTIR disse ainda que os problemas socioeconômicos que desafiam, afligem e sufocam os cidadãos e as famílias são subsejamente conhecidos e devidamente identificados. No capítulo da religião, ele afirmou que tornou-se comércio e muitas igrejas transformaram-se em espaços de depravação, violência e desnorteio. A reunião termina a 4 de março na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Luanda, teremos mais detalhes sobre esta reunião da SIASTIR. 8 horas e 36 minutos aqui em Washington, onde transmitimos em direto o Washington Foradores. Vamos continuar com mais notícias e continuamos ainda com Angola. A proposta que altera a lei orgânica dos Tribunais de Relação e a que estabelece sobre a antidopagem no desporto em Angola foram aprovados por unanimidade hoje pela Assembleia Nacional. A lei orgânica dos Tribunais de Relação, que visa descongestionar a pressão e a pendência processual no Tribunal Supremo e outros tribunais superiores, tornando a justiça mais célebre, passou com 174 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. No que diz respeito à proposta de lei sobre antidopagem no desporto no país, que é Angola neste caso, que forçou aquele país a ser suspenso da Agência Mundial Antidopagem por incumprimento de prazos para conformação da lei, desportiva no caso, em função dos estatutos da Organização Internacional, foi aprovada com 172 votos a favor, nenhum contra e também nenhuma abstenção. Com muita pouca chuva no país, este ano, a população rural do sul de Angola continua a enfrentar enormes desafios. Os entrevistados da Voz da América dizem que viram muitos dos seus vizinhos perderem a vida e sofrerem de destruição em anos anteriores. Enquanto isso, outros fogem, deixando as suas famílias. Israel Campos, nosso colaborador, retrata o drama das mães que perderam os seus filhos, esposas que perderam os maridos, e crianças que viraram órfãs da seca. Para além dos efeitos mais óbvios da seca, como fome extrema e altas temperaturas, esta crise climática é também responsável por dividir muitas famílias. Estamos na Xibia, uma das zonas mais afetadas pela seca no sul de Angola. E as viúvas da seca de Angola, com quem nós temos falado, nos dizem que muitos dos seus maridos tiveram de abandonar esta região por causa da seca e ir para outras zonas para procurar melhores condições de vida. Alguns vão para a Namíbia, outros para o Kunel, ainda aqueles que vão para a capital, Luanda. A questão que fica aqui das mulheres e dos filhos é se eles algum dia poderão voltar a ver estes pais que vão à procura de melhores condições de vida. Mas não são apenas as esposas abandonadas que esperam pelos seus maridos desaparecidos. Muitas mães também perderam os filhos para a seca. Tenho uma minha irmã, é viúva. Então, com aquela seca, não conseguiam sustentar os filhos. O primeiro filho abandonou as aulas desde que foi para a Namíbia. até hoje não regressou. E nem sabemos onde está. No mês de maio saiu lá o vizinho de lá e que vinha informar que ficamos junto com ele, estamos junto com ele lá na Namíbia pretende regressar este ano. Só. E como é que a sua irmã se sente? Como é que ela fica? Aquilo mesmo é ficar, tipo, já morreu. Sim. África agora, um espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América mais um 202-251-9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona à sexta-feira na Voz da América. O programa África agora acontece a sexta-feira em termos de horário a partir das 16 de Cabo Verde, 17 de Guiné-Bissau e São Tomé-Príncipe, 18 de Angola e 19 de Moçambique. Esta semana temos a conversa nos estúdios com o moçambicano Moreira Xunguissa, que é saxofonista, compositor, vai conversar conosco sobre a sua visita aos Estados Unidos, mas também sobre uma iniciativa que ele leva a cabo na província de Cabo Delgado com jovens, alguns dos quais deslocados do conflito que acontece naquele país, naquela parte de Moçambique. 8 horas e 40 minutos. Vamos a Guiné-Bissau, inspetor-geral do Ministério do Interior e da Ordem Pública, pediu ao governo a criação urgente de um quadro legal que permita que as organizações sem fins lucrativos que operam no país sejam supervisionadas de forma a suprimir algumas lacunas existentes no setor. O Brigadeiro-General, Celso de Carvalho, sustenta que uma lei do tipo facilitará o trabalho das instituições que lutam contra a lavagem de capitais e o financiamento de terrorismo. Carvalho fez o pedido na cerimónia da abertura do Seminário Nacional de Sensibilização dos Chefes de Organizações Religiosas para a luta contra o branqueamento de capitais e o combate ao financiamento do terrorismo na Guiné-Bissau. Vamos agora a Cabo Verde. A jovem da Síria que chegou a fazer greve de fome com protestos em frente do Embaixado da Espanha em Cabo Verde por não estar a receber no mesmo consulado respostas de um pedido de asilo solicitado já teve visto e deve viajar para a Espanha ainda hoje. Uma fonte citada pelo jornal cabo-verdeano A Nação diz que Basma encontra-se muito feliz por ter conseguido finalmente o visto para a Espanha depois de um ano de muita luta incluindo a greve de fome. A jovem síria de 30 anos de idade na altura cujo apelido nunca revelou chegou a Cabo Verde em fevereiro de 2023 para fugir da situação de guerra e de extremistas islâmicos e dos monstratos desfamiliares motivados que por meio de espancamentos tentaram mudar a forma de pensar e agir dela. Este o nosso Washingtono Fora Dores vamos agora falar do Congo As Nações Unidas iniciaram esta quarta-feira a retirada das forças de paz da Monusco da República Democrática do Congo entregando uma primeira base às Nações Unidas à Polícia Nacional segundo o reporta a agência France Press Durante uma cerimónia oficial na base de Camagnola perto das fronteiras com o Ruanda e o Burundi as pandeiras das Nações Unidas e do Paquistão país de origem das forças de manutenção de paz responsáveis foram substituídas pelas da República Democrática do Congo A República Democrática do Congo exigiu a retirada apesar de preocupações das Nações Unidas com a violência galopante no leste do país Kinshasa considera que a força da ONU é ineficaz na proteção de civis contra grupos armados e as milícias que assolam o leste do país há três décadas em dezembro recordar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas votou a favor da exigência de Kinshasa de uma retirada gradual da missão da Monusco que chegou em 1999 A Força das Nações Unidas conta atualmente com cerca de 13.500 soldados e 2.000 polícias nas três províncias orientais nomeadamente Itur Kivo do Sul e Kivo do Norte O plano de retirada deverá ter lugar em três fases estando a sua conclusão dependente de avaliações regulares A primeira fase prevê a partida das forças militares e manutenção do Kivo Sul até o final de abril e do pessoal civil até 30 de junho antes de maio a Força das Nações Unidas deverá abandonar as suas 14 bases na província e entregá-las às forças de segurança da República Democrática do Congo A voz da América apresenta-lhe o mundo uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas atualizadas e imparciais notícias entrevistas análises reportagens visões alternativas que partiam o mundo aos fins de semana uma revisão detalhada dos temas atuais saúde com a doutora graça Fala África aborda assuntos locais com impacto global Na voz da América contamos a história completa E agora vamos ver quem está conosco aqui no Facebook alguns deles são residentes como é o caso do Momad Iqbal Daoud em Kiliman Moçambique que faz questão de muitas vezes ser o primeiro a escrever um forte abraço a Momad Iqbal Daoud o Aná aí em Kiliman a fazer o seu negócio Sakula Wajum Sakula Wajit aquele abraço forte ele está no Bengo é Angola o Fabião Munjovo segue o Washington Foradoras a partir de algum ponto de Canfumo Maputo Moçambique Francis Eduardo está em Viana na Banda Luanda diz boa tarde e não esquece daquele abraço um forte cantando amigo Francis Jordinho Horácio Horácio está em Namihalo na província de Nampula isto é Moçambique o João Pinto fala da guerra diz que a guerra vai acabar com todos nós diz que é tempo de lutar contra os terroristas Luciano Vavá Matzini Aurélio Manjati Tomás Salomão Shauki todos os nossos amigos que seguem o Washington Foradores um forte abraço e continuem com esta que é a melhor companhia aqui no Facebook Momento agora para falarmos da política americana as autoridades eleitorais aqui dos Estados Unidos dizem estar confiantes de que serão capazes de afastar quaisquer ameaças a segurança da votação presidencial de novembro a voz da América nós assistimos a uma formação para os funcionários eleitorais uma das várias medidas para garantir uma votação livre justa e transparente No mês passado altos funcionários dos Estados Unidos disseram ao Congresso que as eleições presidenciais americanas serão justas e seguras graças ao reforço das salvaguardas e acrescente cooperação entre autoridades federais estatais e locais de ameaças cibernéticas de ameaças físicas de riscos operacionais e de influência estrangeira maligna é de notar que é a diversidade e a descentralização da nossa infraestrutura eleitoral porque é gerida pelo Estado por 8.800 jurisdições diferentes em todo o país que a heterogeneidade lhe confere resiliência Na cidade de Alessandra e a Virgínia por exemplo os escâneres de voto não estão ligados à internet o que torna o processo mais seguro contra tentativas de pirataria informática Angie Maniglia Tarna diretora eleitoral de Alessandra Além disso testamos os escâneres antes de cada eleição através de um teste de lógica e precisão muito intenso para garantir que estão programados corretamente Para garantir um processo transparente a cidade está a dar formação a 500 funcionários eleitorais para as primárias e eleições de novembro estão a aprender quais são os requisitos de votação bem como a operar os escâneres de voto e a certificar os resultados da circunscrição Julie Podolsky é funcionária eleitoral Quantas pessoas se registaram? Quantos boletins de voto passaram pela máquina? E isto acontece durante todo o dia e são várias as pessoas que o fazem Nós trocamos de posições por isso não é possível ter uma equipe inteira de pessoas coordenadas para fazer qualquer coisa obscura Dado o ambiente político polarizado e potenciais ameaças o funcionário eleitoral Mark Dyer e outros também estão a aprender técnicas de desescalada Talvez uma vez por outra haja alguém que seja beligerante ou que esteja a ter um mau dia um eleitor mas a maior parte das vezes tem sido uma experiência agradável Os analistas entrevistados pela Voz da América também esperam que de um modo geral as próximas eleições presidenciais decorram sem problemas Há muitos muitos olhos postos no nosso sistema eleitoral e os adversários não gostam muito disso Procuram alvos fáceis coisas para as quais as pessoas não estão realmente a olhar Penso que por estas razões não haverá um grande problema de segurança em torno das eleições de 2024 Mas há outro tipo de ameaça de que os eleitores devem estar cientes dizem os defensores de voto Há informação errada e desinformação a ser semeada sobre os sistemas de votação e sobre o seu funcionamento para minar a confiança do nosso processo democrático Penso que essa é de facto uma preocupação muito maior Os eleitores americanos estão a ser encorajados a manterem-se vigilantes e a oferecerem-se como voluntários ou observadores e a contactarem as autoridades se tiverem dúvidas sobre o funcionamento do processo eleitoral Esta quinta-feira o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump visitarão em separado a fronteira sul dos Estados Unidos destacando as suas prioridades a curto prazo para lidar com o que ambos concordam ser uma grave crise migratória Biden vai a Brownsville uma cidade de 187 mil habitantes situada no extremo sul do Texas e um dos principais pontos de entrada legal para os migrantes que procuram asilo e autorização para viver e trabalhar nos Estados Unidos Durante a sua estadia Biden vai reunir com agentes federais responsáveis pela aplicação da lei da migração antes melhor agentes de autoridades e líderes locais É provável que também apele ao Congresso para que aprove um projeto bipartidário de reforma da imigração negociado no Sonado que tem sido bloqueado pelos republicanos Trump vai a Eagle Pass outra cidade do Texas algumas centenas de quilómetros a norte que tem sido invadida por imigrantes que tentam atravessar ilegalmente a fronteira Muitos deles também procuram asilo e acabam muitas vezes por se abrigar na cidade e nos seus arredores antes de poderem deslocar-se para o interior do país para aguardar o processamento dos seus pedidos Espera-se que Trump faça um discurso a criticar o estado de segurança na fronteira e culpar Biden pelo problema Trump poderá também abordar a proposta de imigração partidária elaborada pelo Senado que criticou e que exigiu que os legisladores republicanos se recusassem a apoiar A migração através da fronteira sul registrou um aumento acentuado nos anos que seguiram a pandemia da Covid-19 Os dados relativos a todo o ano 2023 dizem que mais de 2 milhões e 400 mil encontros com imigrantes na fronteira sul do ano passado um número que é considerado recorde Dos milhões que fizeram contato com funcionários de fronteira durante a travessia muitos solicitaram asilo desencadeando um processo que exige que os funcionários de imigração avaliem os seus pedidos O atual atraso de processos de exilo é de anos e um grande número de requerentes de exilo são libertados no interior dos Estados Unidos enquanto esperam que os seus processos sejam apreciados As sondagens de opinião pública indicam que a situação na fronteira é uma preocupação séria para muitos americanos Estamos a 8 minutos do final do nosso programa Continuamos pelos lados de Texas Um incêndio florestal que está a lastrar no estado no sul dos Estados Unidos duplicou de tamanho nas últimas horas e provocou ordens de evacuação em pelo menos uma pequena cidade uma vez que os ventos fortes a erva seca e as temperaturas anormais quente alimentaram o incêndio na zona rural na zona de Pahandl O governador republicano Greg Abbott emitiu uma declaração de catástrofe para 60 condados uma vez que o maior incêndio queimou mais de 780 km² isto de acordo com o Serviço Florestal do Texas O maior incêndio conhecido como Small House Creek Fire fechou autoestradas e permaneceu incontido até a tarde terça-feira isto de acordo com os serviços florestais O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu avisos de bandeira vermelha e alertas de perigo de incêndio para vários outros estados do centro do país uma vez que os ventos fortes de mais 64 km por hora combinados com temperaturas quentes baixa umidade e vegetação seca de inverno criaram condições propícias à ocorrência de incêndios florestais No México dois candidatos à Presidente de Câmara de Maravaggio foram mortos a tiro com poucas horas de diferença enquanto especialistas alertam para o facto das eleições nacionais de 2 de junho poderem ser as mais violentas que há registro no país As mortes estão a ser atribuídas ao grupo de crime organizado com o crescente de controlo de cartéis de droga no México a ser descrito como uma ameaça Na terça-feira a cidade estava em estado de choque com os assassinatos de Armando Pérez Lunha e Zavala no dia anterior Marcos Batista residente de Maravaggio perguntava o que é que podemos esperar quem é que vai nos governar isto é muito difícil para todos os cidadãos Dezenas de polícias estaduais eram vistos em torno da Câmara Municipal com as campanhas a começar formalmente na sexta-feira Durante a eleição nacional em 2021 cerca de três dezenas de candidatos foram mortos 8 horas e 55 minutos a agricultura tradicional e a agricultura industrial entram frequentemente em conflito com as comunidades indígenas isto na Indonésia um país com centenas de grupos étnicos Vamos à reportagem As florestas do Parque Nacional Bukit do Abelas na ilha de Sumatra são o lar dos Orang Rimba ou Povos da Floresta apenas uma das centenas de tribos indígenas da Indonésia Joana Marpaung é facilitadora educacional do ramo Warsi da Comunidade de Conservação da Indonésia ou KKK I Warsi O grupo trabalha na preservação das florestas e na defesa das comunidades que vivem nelas e ao redor Ela diz que a KKK I Warsi ensina apelidades básicas aos Orang Rimba como leitura e matemática mas não em uma sala de aula tradicional Nós ensinamos quando quiserem e onde quer que estejam Isso porque os Orang Rimba são nómadas Joana Marpaung mostrou a avó onde vivem os Orang Rimba Esta é uma casa típica de Orang Rimba na floresta neste momento a casa foi abandada porque é a época do durião e eles avançam para o interior da floresta para recolher a fruta do chão Embora alguns dos seus costumes e tradições os protejam de influências externas os Orang Rimba não estão completamente isolados da população em geral A conversão das florestas de Sumatra em plantações de óleo de palma por exemplo empurrou-os para fora das suas terras forçando-os a interagir mais frequentemente com o mundo exterior É por isso que a KKK I Warsi começou a ajudar e defender os Orang Rimba em 1998 O que oferecemos é uma educação crítica sobre como sobreviver sobre como se adaptar às mudanças em redor queremos que entendam que existe o mundo lá fora e o que é importante é ensiná-los a ler A falta de alfabetização revelou-se uma desvantagem para os Orang Rimba durante as eleições indonésias em meados de fevereiro Eles compareceram às urnas conforme as instruções mas muito pouco conheciam os candidatos ou se conhecessem não saberiam como encontrar o seu nome no boletim Membros do Orang Rimba que normalmente apenas usam o nome conversaram com o Voa sobre a experiência Venho aqui para votar voto no presidente e também nas autoridades locais Não sei quem escolher é tudo tão obscuro Muitos Orang Rimba foram acompanhados à cabine de votação por parentes que sabiam ler e escrever Defensores como Rémen dizem que pouco esforço foi feito para ajudar o Orang Rimba a compreender porque as eleições são importantes para eles Eles não entendem Eles só vêm aqui para as eleições porque foram convidados Alguns Orang Rimba esperam que o governo que ajudaram a escolher lhes preste atenção Eu e outros membros da minha tribo esperamos que uma vez eleito o presidente ele possa nos visitar e se encontrar diretamente conosco para ver como vivemos Existem cerca de 4 mil Orang Rimba nas florestas do leste de Sumatra espalhados por dois parques nacionais E assim chegamos ao final deste nosso Washington Fora de Horas desta quarta-feira que é o dia 28 de fevereiro de 2024 na agenda aqui em Washington na verdade George Washington ou melhor George Town a presença de Moreira Xanguiça e Paulina Xizian que vão falar de Moçambique Jaime Faria Kila Williams Jason Dwight e eu Amêncio Miguel voltaremos amanhã para mais um Washington Fora de Horas em termos de título que estarão também desenvolvidos na nossa emissão da rádio e na internet Angola enfrenta profunda crise de ética diz a conferência episcopal Estado Islâmico reivindica 27 ataques em Cabo Delgado Norte de Moçambique um forte cantando e até amanhã e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.